Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje venho-vos mostrar qual é que foi a minha encomenda do catálogo número 4. Este catálogo ainda está em vigor, mas já por muitos poucos dias. Eu já recebi esta encomenda também há alguns dias e por isso já não tenho tudo comigo, todas as encomendas que me fizeram, por assim dizer. Só que só agora é conseguir mesmo parar em casa, entre aspas, e vos mostrar tudo o que encomendei para mim, essencialmente. Em primeiro lugar, o motor de vendas. O motor de vendas é o nome que nós damos àqueles produtos, acessórios, que estão com um preço muito mais acessível se o cliente ou se nós fizermos um certo valor de encomendas. Ou seja, neste caso, ao fazermos 15 euros, apenas, de valor total das nossas encomendas, ao porquê de 15 euros, podemos adquirir esta mala. Eu já não a tirei do plástico, mas vocês podem ver no próprio catálogo. Esta mala está com o modelo Rita Pereira, a nossa nova embaixadora de Oriflã em Portugal. E esta mala é um dois em um, porque dá para usarmos como mala, mas também dá para usarmos como mochila. O que a torna bastante versátil e tem um tamanho, como puderam ver, bastante razoável. Portanto, dá para usarmos no nosso dia-a-dia, para a escola, para o ginásio, como vocês preferirem. Este tapete de yoga, eu confesso que ainda não, nunca fiz. Aliás, já fiz, já fiz yoga, pilates, etc. Mas só muito, uma aula, depois ia a outra aula. Não era nada contínuo, por assim dizer. Não cheguei a conhecer pormenores sobre estas áreas. Mas, há um dos tempos, e também por algumas pesquisas que de vez em quando faço, tenho visto que realmente é um mundo que talvez valha a pena experimentar e conhecer melhor. E daí comprei este tapete, porque estava a um preço muito bom. E também como uma forma de me incentivar a experimentar mais sobre este desporto. Depois, a carteira. Esta carteira eu já adquirei, portanto, e também é para mim, portanto, posso-vos mostrar. Embora ainda não a tenha usado, já vi como é que era. Eu já tinha ouvido falar sobre o facto de ela ter um formato, assim, muito particular. Não é uma carteira, assim, tão simples quanto parece. Primeiro, adoro a cor. É não só este verde-mente, assim, um tom pastel, mas também tem aqui esta parte de creme. E aqui tem, então, um fecho. Ao abrirmos o fecho, ela tem nada mais, nada menos que três bolsinhas. O que é ótimo. Dá para nós colocarmos telemóveis, dinheiro. Tem aqui também um fecho nesta creme, que é por dentro também. Portanto, dá para nós colocarmos aqui tudo o que quisermos. Dá para, por exemplo, utilizarmos... Colocarmos na nossa mala diária, ou no nosso saco do ginásio. Ou, por exemplo, quem trabalha em escritórios e vá beber o café em algum sítio. Que não seja necessário levar só... Aliás, levar a mala toda, tudo o que nós temos na mala, que às vezes fica um bocadinho pesada, não é? Basta levar esta carteirinha. Tem aqui esta pega. Não sei se é assim bem o nome. Mas vocês percebem. Que é bastante prática. De bem, eu recomendo esta escova. Esta escova... Deixem cá ver. Espera. Ok. Assim, é marcado. Esta escova é espetacular. Eu, quando a encomendei para mim... Esta não é para mim, por acaso. Esta ainda não entreguei à cliente. Mas, quando eu a encomendei para mim... Eu nunca pensei que ela... Como é que ela fosse? Porque ela dizia escova de secar. Era assim. Escova de secar. Eu penso. Escova de secar. Deixa-me cá ver o que é que... O que é que ela tem de especial, não é? Vi logo, claro. Que ela tinha duas partes diferentes. Tem esta aqui. Que são, assim, umas bolitas no... No cimo. Como habitualmente uma escova tem. E depois esta parte, assim, um bocadinho mais diferente. E a solução das duas realmente é fantástica. Eu, quando comecei a experimentar... Eu, na altura, quis comprar... Deitar tudo o que tinha fora e comprar o pente, a escova... Tudo o que tinha a ver com pentear cabelo. E esta foi a que, sem dúvida, me surpreendeu mais. As outras têm uma qualidade muito boa. Mas esta... Aquele trabalho que nós... Eu, pelo menos, falo por mim. Que tenho uma trunfa. Aquele trabalho. Aquele tempo que nós demoramos a secar o cabelo. E que estamos ali. O secador. Brá, brá, brá. Passou a ser muito mais rápido. Mesmo. Eu, antes, demorava imenso tempo a secá-lo. Com esta escova é muito, muito mais rápido. O cabelo fica muito bem. E, portanto, é uma escova que eu recomendo, sem dúvida, a qualquer cliente. Porque vale muito a pena este verniz. Porque não tinha, assim, nenhum que fosse mesmo tão branquinho. Por assim dizer. Ele é de uma edição limitada. Não está já em venda. Mas, pronto. Foi o tom que eu achei mais próximo do que eu estava à procura. Este revirador de pestanas. Que tem, inclusive, aqui uma recarga. Vocês não devem conseguir muito bem aqui na webcam. Mas, é um revirador de pestanas muito, muito bom. A Oriflame tem. Depois, este pincel, que é um dois em um. Eu adoro os pincéis da Oriflame. Especialmente estes. Que são os dois em um. Este, neste caso, é o dois em um. Que é uma parte para batom, desculpem. E outra parte para corretor. Este spray corporal. Eu tenho a fragrância do Love Potion. E adoro. Portanto, quando vi que ela estava em... Que ia ser lançada neste catálogo. Porque foi este catálogo. Em que é pastel pela primeira vez. Em spray corporal. E também em creme corporal. Eu pensei logo que tinha que adquirir. Porque é um aroma que eu realmente adoro. Nunca tinha experimentado sprays corporais. Só tinha experimentado um. Que era o da More by Demi. Foi o único até hoje. E gostei bastante. É muito... É mais diferente do que possamos imaginar. Em utilizarmos uma fragrância. E utilizarmos um spray corporal também. Aliás, ao usarmos toda a linha. Ou seja... Por exemplo, neste caso. Quando há a fragrância. O desodorizante. O creme corporal. O spray corporal. Tudo isto. Toda esta linha de higiene. Vai fazer com que o aroma que nós tanto gostamos. Dure muito mais tempo ao longo do dia. E é ótimo, não é? Especialmente quando gostamos, obviamente, do aroma. Depois. Este... Outra novidade. É que é este bálsamo. Bálsamo. Que é um género de um bebê. É da Very Me. A nossa linha mais económica. E mais jovem. Depois. Outra coisa que eu também mando a vir. Da Very Me. Foi este corretor. Dei por mim. A ver os produtos da Very Me. Pensei. Oh meu Deus. Nunca experimentei estes corretores. E talvez já tenha uma... Pelo menos um de cada. Uma sombra, um batom, uma base, um primer, etc. E o corretor nunca tinha experimentado. E mesmo para experimentar uma make-up só com essa linha. Achei interessante experimentar este corretor. Que também estava, como quase sempre, em promoção. Esta espuma também estava em promoção. Eu já experimentei esta espuma de uma vez. Mandei a vir para ter em stock, basicamente. Eu nunca, antes de experimentar esta, claro, nunca tinha experimentado uma espuma de banho. Eu normalmente usava gel de banho. E realmente notei uma diferença enorme. Não sei se é por ser este. Mas fica realmente fidelizada com ele. Porque é fantástica a sensação ao utilizá-lo. Ao colocá-lo no corpo. Não tem mesmo nada a ver. Mesmo o aroma é muito, muito agradável. E portanto, também é um dos produtos que eu recomendo vivamente. Depois, esta máscara. Que é para o sorteio que está a decorrer no meu blog, Oriclub. Participem até ao final deste mês. Este é um dos prémios para esse sorteio. Mas existem outros dois. Vão ver no meu blog quais é que são os outros dois. E participem, essencialmente. E partilhem com as vossas amigas. Porque uma oferta é sempre boa, não é? Depois, este kit corretor. Quem me segue no meu Facebook pessoal viu uma foto do meu kit. E já estava a ver um bocadinho do fundo de um dos tons. Este kit corretor tem três tons. Está em promoção neste catálogo. E eu não pude deixar de mandar vir para terem estoque. Porque realmente é um produto que não podemos deixar acabar. É fantástico. Faz toda a diferença na nossa maquinhagem. Não tem nada a ver com aqueles corretores que nós às vezes compramos. Que tem o tom de pele ou o tom mais claro. Um não invalida o outro. Este, como tem cores, vai anular o tom que nós temos de determinada imperfeição. Temos o verde para quem tem rosácea, por exemplo. Para as zonas mais encarnadas. Temos o amarelo para aquelas olheiras mais escuras. Temos o cor de laranja. Mais ou menos o cor de laranja salmão, vá. Que é para manchas ou imperfeições. Realmente funciona espetacularmente bem. Tenho muitas clientes que usam, adoram os meus assessores também. Portanto, é um produto que eu também recomendo muito, 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 muito. É um produto também que nem sempre se sabe utilizar à primeira. Com a prática também vamos melhorando, obviamente, a aplicação do mesmo. E também com as nossas dicas. Portanto, quem encomendar, pelo menos os meus clientes, não saem do pé de mim sem aprender a utilizá-lo corretamente no seu dia-a-dia. E para quem pensa que é um passo que vai demorar eternamente a colocar e que vamos demorar muito mais tempo, não. Não vamos demorar mais tempo. Demoramos exatamente o mesmo tempo que nós utilizaríamos ao colocar outro corretor. Só que é só por dizer que temos que colocar antes de pormos a base. Mas o efeito vai ser totalmente diferente. Vai compensar. Por isso, testem e depois digam-me porque realmente não se vão arrepender. Depois. Mandei vir algumas taças. Estas assim. Que é para os nossos workshops de tratamento de rosto, essencialmente. Outro pincel dois em um. Então, este traz também aqui uma recargazita. Estes são os dois para sombra. Duas novidades. Mais duas novidades que são estas sombras. Estas sombras. Mais uma. Aqui está. Pronto. Então, eu já tinha duas sombras destas Velvet. No entanto, as que eu tinha eram logo as primeiras. Que foram lançadas. Que tinham um bocadinho de brilho. Que ficava um efeito muito bonito. Mais bonito do que possa parecer à primeira vista. Eu própria também achei isso. A primeira vez que eu coloquei o branco. Que era muito indilante. Achei. Oh meu Deus. O que é isto? Porque nunca tinha experimentado uma sombra com esta textura. Mas depois, ao longo do tempo que fui experimentando. Fui ver. E aliás, também foi em workshops que fizemos de makeup. Que eu fui vendo a aplicação delas nas pessoas. E realmente consegui fazer tudo com elas. Comecei a usar mais no meu dia-a-dia. E realmente fiquei apaixonada. São sombras que eu não dispenso. Mesmo que eu vá aplicar depois sombras em pó normais. Que normalmente é o que eu faço até para que seja ainda um efeito mais natural. Mais bonito. Mais duradouro. Eu ponho sempre estas como base. Por assim dizer. Estas três foram as que eu encomendei. Duas delas são novidades. São totalmente matte. Eu hoje coloquei. Só coloquei mais tons. Portanto, vocês provavelmente não vão conseguir perceber. Mas usei estes dois. E estão realmente, como já estava à espera. Completamente aprovadíssimos. Se quiserem, eu depois também faço uma revisão melhor. Sobre estas sombras. E pronto. O que é que eu posso dizer mais sobre elas? São realmente fantásticas. São muito fáceis de aplicar. Duran um imenso tempo. Mesmo que não ponham sombra em pó depois. Elas duram o dia todo. Não acumulam na pálpebra. E a minha é oleosa. Portanto, nunca tive razão de queixa nesse sentido. Portanto, o que é que eu posso dizer mais sobre elas? Não sei. Eu acho que só mesmo experimentando é que vocês conseguem perceber o quanto elas são fantásticas. Muitas amostras. Já tinha. Sempre que tenho uma encomenda de algum cliente. Eu dou sempre algumas amostras. Ou de fragrâncias. Ou de batons. Ou de cuidados de rosto. Enfim. O que achar que tem mais a ver com o cliente. Ou o que ele precisa. Ou o que ele procura. E as amostras. Mas eu também vou sempre tentando ter algumas em específico em stock. Portanto, daí ter mandado vir algumas que já tinha o stock muito reduzido. Para o que eu gosto de ter, na normalidade. E pronto. Daí aquele saquito todo como mostra. Estas esponjas. Eu gosto de ter e de experimentar sempre tudo o que tem a ver com acessórios também. Não só com os produtos de make-up, mas com os pincéis, esponjas, etc. Confesso que no meu dia-a-dia não costumo de usar muito esponjas. Costumo mais de usar o pincel para aplicar os produtos. No entanto, tenho vindo a experimentar uma esponjinha. Só para testar, a ver como é que é o efeito final. E estou a ficar agradavelmente surpresa. Não dispenso no mesmo pincel. Mas os últimos retoques, carimbo, por assim dizer, com uma esponja. E realmente fica muito bom. Mas nunca tinha experimentado utilizar e ainda não me aventurei a experimentar só colocando a esponja. Digam-me vocês que é costume de utilizar mais pincel, esponja. Eu pessoalmente ainda estou sem fase de testes nesse caso. Num determinado dia, a Oriflame estava a oferecer alguns produtos extra. Para além do que já era normal oferecer. Então, recebi, neste caso, como normal, o prémio de adquirir para vocês. Neste caso, ainda poderão receber, ao fazer 80€ de valor pedido. É mais ou menos 102€ de valor de catálogo. É, então, uma máscara de pestanas. Esta. Da Jordan & Gold. A Supreme. E também recebi um BB Cream. Que eu sou apaixonada completamente. E atenção, este BB Cream é um 5 em 1. Tem CPF 30. E se quiserem, eu também depois falo melhor sobre ele. Porque já os presentei imensas vezes. E agora, nestes dias em que está vento, frio, mas está calor ao mesmo tempo. E depois estão... Em algumas zonas está muito sol. E aquele sol todo vai fazer muito mal à nossa pele. Se nós não tivermos proteção solar. Estes produtos são uma boa forma para nós controlarmos um pouco isso. Os outros dois produtos, que eram só naqueles dias. São estes. É um creme de rosto. E um... Uma limpeza. Ups. Uma limpeza de rosto. São os dois da mesma linha. De peras. Pera e... Acho que é mais... E nectarina. Sim, pera e nectarina. Depois, por fim. Acho que agora é por fim. Ainda mandei vir este... Este bloco de encomendas. Este bloco de encomendas é fantástico e super útil para nós. Lá está. Escrevermos as nossas encomendas. Tem aqui deste lado um género de exemplos. Como vocês devem preencher as vossas notas de encomenda. E tem este cartãozinho. Que é para vocês porem assim de baixo. Como se fosse... Como se fosse... Atenção, não é. Como se fosse uma fatura. Dão um... Um dos patulitos ao vosso cliente. E ficam com o outro aqui. É só... Não só de maneira mais profissional. De vocês darem uma espécie de talão ao vosso cliente. Mas também... Um género de controle. Não é. Para vocês verem quanto é que encomendaram. Em quanto tempo. O que é que vos encomendaram. Quem é que vos encomendou. É um género de base de dados também. Que vocês podem aproveitar ao máximo. E por fim. Este tentando do mar. Este cabal. E pronto. E resolvi como estava com o preço. Muito bom. Mandar vir também um print. E pronto. Acho que é só. O catálogo. Não mostra capa. Porque vocês podem ver no vídeo que eu fiz ontem. Que vos falo inclusive de um dos grandes lançamentos dele. E pronto. É só. Espero que tenham gostado. E até a próxima.